O Ministério da Saúde começou uma campanha para incentivar a doação de leite materno. A meta é aumentar em 15% o volume de leite doado. As doações são encaminhadas para bebês prematuros, de baixo peso ou que nasceram com algum problema de saúde. Uma manifestação aconteceu aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, hoje pela manhã. Pilotos e comissários de bordo da Avianca estão em greve. 900 desses profissionais foram demitidos nesta semana. Os que ficaram alegam que não há condições psicológicas nem de segurança para continuar os voos. Eles alegam ainda a falta de pagamento de salário, de benefícios e também dos valores das rescisões. Voos foram cancelados hoje pela manhã. A Avianca está em processo de recuperação judicial desde o ano passado. E a greve é por tempo indeterminado. Cerca de 800 mil estudantes em 18 mil escolas de todo o Brasil participam hoje da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Essa é uma oportunidade para aqueles que levarem a medalha de ouro serem selecionados para compor duas equipes e competirem na Olimpíada Internacional e na Latino-Americana. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Até lá! A CBF divulgou hoje a lista de 23 jogadores para a Copa América. Nenhuma surpresa! Você confere os detalhes no Repórter Brasil e no estádio. A BABY 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 A